Fala meus amigos Voltamos aqui novamente Depois da limpeza complicada Daquele poço que eu acabei de mostrar pra vocês Nós chegamos aqui Em outra propriedade Vamos agora fazer a perfuração de dois poços Talvez hoje não dê tempo A perfuração de dois Mas a gente já vai iniciar um Vou mostrar aqui pra vocês Todo o processo Aquele velho processo De nivelamento No local exato Deixa eu virar aqui Pessoal aqui dando conferida Meu amigo Colocou o poço aqui Colocou as máquinas pra furar o poço deles Os meninos aqui Ó meu padrão Rogério do canal Nordeste Vídeos Esse aqui logo vai estar famoso Viu também, marcador de poço aqui Pocito Aqui estamos na fazenda Escovão Distrito de Riacho Seco Curaça Bahia Paisagem linda aqui Vamos pedir a benção de serra do meio Vamos pedir a benção de Deus Que sejamos contemplados com um bem mais precioso aqui pra nossa região que é a água Então confere aqui com a gente Mas antes se inscreve Deixa o like Comenta aí nos vídeos Que é pra ajudar nosso canal a crescer Vamos que vamos Vamos pra colocação da nossa primeira hacha O pessoal ali ainda não foi Obrigado Vou levantar pra fora Olha ali que eu preciso Obrigado Olha ali que eu preciso Vamos dar início a nossa perfuração Meu Deus E a Deus Toda a bênção A Deus O pessoal ali Ou seja Vamos recolocar ali, ó Vamos começar, gente Nossa perfuração, sem Deus E a benção de Deus que dê certo Que a gente consiga Encontrar a água E a benção de Deus E a benção de Deus E a benção de Deus Veja aí, pessoal Já a dificuldade, ó Na primeira acha Encontrou uma Que a gente aqui chama de descaimento Ou seja, é uma fratura Onde a rocha cede por cima do martelo E ela fica desanchada O operador ali, graças a Deus É muito experiente Não tá forçando Vai tentar tirar ela Vai tentar tirar ela Do jeito Do jeito Vem Deus E aí 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 Já estamos Já estamos Na nossa terceira acha Deus abençoe Já está a nove metros Os abelinhos aqui A terra já está úmida Graças a Deus Está tendo fogo Vamos que vamos A terra já está úmida Vamos lá. É, meus amigos, depois de praticamente 12 metros de profundidade, estou aqui para encontrar a rocha, solo extremamente profundo aqui na região, que a gente está fazendo a preparação aqui. É, meus amigos, fazendo a finalização aqui da troca dos martelos, tirando o martelo de diâmetro de 150 e vai colocar agora o martelo de diâmetro de 100, mas antes disso você vai fazer a colocação das duas hastes de 3 metros para fazer o revestimento desse poço. Um poço com solo bastante profundo aqui para as características da nossa região, que varia em 3, 4, 5 metros, e isso deu com 12, ou seja, vai ter um custo adicional para quem está alocando. Como a empresa disponibiliza 4 metros gratuitos, o excedente e o proprietário da fazenda aqui vai ter que pagar, ou seja, 8 metros. Um poço arenoso, com bastante terra, parece até que já tem mais profundidade, terra já úmida, saiu alguma lama já, os torrões molhados. Agora fazendo o revestimento aqui, e esse poço não vem a empolhar futuramente. Amarrar o cano para que ele não desça, pois tem mais 6 metros para baixo aí, com medida de segurança. Aí vai ver a junção nessa outra haste aqui. Cadê uma umidadezinha aí, cara? O material é muito bonito, é muito diferente do que ele tem uma ligada. Vamos ligar os compressores ali, para não estar gastando combustível à doa, e vamos que vamos. Bora colocar a segunda arte. Aí, o poço já está cheio de pedra, rapaz. Ô, o cano. Aí, Alfonso, desse jeito não vai não, né? Não deu rocha, bota rocha. Brincadeiras à parte, vamos voltar aqui. Fazer agendição. Brincadeiras à parte, aqui, a gente tem que ir embora. Tá vendo que ali está, né? Não, não, não não é? Eu vou colocando aqui, aí. Cadê a agendição? Bastante trabalho ali Não é fácil Porque Lá na junção Onde acopla as achas Atrapalha um pouco Mas graças a Deus eu consegui conectar embaixo Agora vamos tentar descer Primeiramente vamos colocar os parafusos Tem que parafusar Tem que parafusar Firmar de perto Vem a filmar de perto Vem a filmar de perto Colocar mais um parafusos Ainda estamos aqui no Maluca Parece que agora vai Não, na verdade agora veio Tirar de volta Ah, estamos amarrando a corda Beleza, vamos lá pessoal Passando dali Já é um ali São dois caras fortes aí Quer uns amarmos aí para pegar? Quer uns amar aí para pegar? Toma um Ah, agora foi Coloca agora ele para o lado de cá não Isso Isso Ah, não vai o que? Ah, faltando era ideia Não era força não Era, ele pegou no beiral lá embaixo Meu Deus do céu Não tem um pedacinho ali Conta certinho Depois nós colocamos um pedacinho ali Agora vamos Vamos ver o que vai lá O que vai lá O que vai lá Bom dia meus amigos É, rapaz Passamos para o outro dia Fizemos um pouco da percuração Ontem até Às sete horas da noite E hoje nós vamos Dar continuidade ao posto Ele ficou com Trinta metros Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove metros Já tem bastante água Para mim a Deus E agora nós vamos Retornar a percuração E agora nós vamos Percebendo ali em dinheiro Né Mas eu sei que a máquina Está numa máquina Amodada Foram pegos já dois vezes Um com três E o outro com dezenove E agora nós vamos E agora nós vamos Vamos Ae Vamos 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 Agora com Trinta e três metros Fazendo as trocas aqui Tentando as trocas aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.